Música Olá, bom dia! Meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora estou chegando aqui na RIC TV Record para ficar com você até as 10 da manhã com mais um programa Carro Bem 10. A partir de agora você vai conferir as melhores ofertas em automóveis, caminhões e motocicletas. Tenha certeza, até as 10 da manhã só tem ofertas aqui no programa Carro Bem 10. Estamos abrindo o programa de hoje aqui em Joinville, na Globo Renault do bairro Glória. Afinal de contas, abrindo o mês de abril, a Globo Renault preparou um pacote de ofertas. Incrível, Nízio, bom dia! Bom dia, Fábio. Isso mesmo, no mês da Páscoa é você que ganha o presente. Venha já para a Globo Renault do bairro Glória na rua 15 de novembro, 3622. E me procure, eu sou o gerente Nízio e vou facilitar tudo para você, com entrada ou sem entrada. E a melhor avaliação do seu seu nome novo, você já sabe que está aqui. Venha logo, me procure, mas vem já! Vem para a Globo Renault porque neste mês você vai fazer um grande negócio. Olha só a primeira oferta. Nós temos para você, na Liga Zero Kilômetro, aqui na Globo Renault do bairro Glória, Renault Kwid 1.0, Renault Zen, completo. A partir de mil de entrada, mais parcelas de R$ 899,00. R$ 899,00. R$ 899,00 na parcela. Agora, olha só a Duster Urock. Esta é uma Express a partir de R$ 60.500,00. Ela é motor 1.6, é completa, é o que você precisa. Então, manda mensagem agora para o WhatsApp, que está na sua tela. Para esta semana, na Globo Renault do bairro Glória, tem Renault Sandero Express 1.0, completo. Motor de três cilindros, com R$ 4.900,00 de entrada, mais parcelas de R$ 899,00. R$ 899,00 na parcela. E tem também Duster e Captur com bônus e taxa a partir de 0% ao mês. Isto mesmo, 0% ao mês. Para fechar, nesta semana, na Globo Renault, toda a linha Master, com taxas e preços promocionais. Você que necessita de espaço, autonomia e economia para a sua empresa, esta é a hora. E além destas ofertas, tem muito mais aqui na Globo Renault Nisio. Com certeza, você de CNPJ, Porto Rural, PCD, vem até aqui a Renault, em dois endereços. Aqui na rua 15 de novembro, 3.622 e na rua Doutor João Colim, 2.200 no América. Então venha logo, venha para cá. Você é empresário, vai fazer o melhor negócio aqui. Vê sua pessoa física, a melhor avaliação está aqui, o melhor seminovos está aqui e a melhor oferta está aqui. Venha logo. Então vem, vem para a Globo Renault. Afinal de contas, aqui tem ofertas incríveis, esperando por você.